Qual seria o resultado de você dizer que Israel acreditava na predestinação? Bom, primeiro, você sabe que, assim, na lógica, na filosofia, procura-se uma teoria original para dizer, uma primeira teoria para dizer, essa é a teoria original e as outras são variações dessa. Então, para poder comparar, por exemplo, a primeira religião do homem foi politeísta ou monoteísta? Então, muitos dos estudos dizem que era o politeísmo e que Abraão teria criado o monoteísmo. Biblicamente, é o contrário. Biblicamente, o monoteísmo era a religião de Adão, entre os seus descendentes houve divisões, mas o monoteísmo era a religião original. Foi restaurado com Noé, só que um dos filhos de Noé e os seus descendentes, no caso Cãem e Nimrod, de novo retomaram o politeísmo. Mas a crença original era o monoteísmo, foi corrompido, retomou-se o monoteísmo com Noé e foi corrompido novamente e segue até hoje. Então, essa é uma comparação. Então, por exemplo, se você chega em Israel, Israel, originalmente, será que ele era predestinado ou ele acreditava no livre-arbítrio? A questão de ser a teoria original, isso tem um peso, um significado especial. Mas em toda a história de Israel, Israel sempre acreditou no livre-arbítrio. E ele sempre dizia, aquele versículo que eu falei, Deus disse, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Ou seja, eu construí a salvação, ela está diante de você. Você pode dizer sim ou não. Qualquer um que perguntasse, por que Cãem matou Abel? Eu considero essa uma pergunta chave para nós entendermos a predestinação até na história. Por quê? Porque se você chegar na resposta que foi cristianizada, vou chamar assim, por Agostinho de Ipona, todas as coisas acontecem por Deus, por determinação de Deus. Então, Cãem matou Abel por ordem de Deus. Se você for seguir Calvino, ele também acredita que Cãem matou Abel por ordem de Deus. E tem até aquele problema de Arminio, que Arminio, ele acredita que o homem só retoma o livre-arbítrio depois que ele aceita Jesus. Então, indiretamente, qual a resposta de Arminio? Por que Cãem matou Abel? Porque ele teria, então, sido determinado por Deus, porque ele não tinha livre-arbítrio. Então, esse conceito de Arminio está errado. Por isso que eu digo que a Assembleia de Deus, ela não é arminiana. Porque a Assembleia de Deus, ela acredita no livre-arbítrio em qualquer momento da história de qualquer ser. Cãem, o primeiro exemplo que nós temos, que é um grande exemplo, ele matou Abel porque ele usou o seu livre-arbítrio. Ele escolheu Deus, não determinou isso. E por que eu falo de qualquer criatura? Porque você chega na questão que existe por trás da predestinação, que as pessoas não notam. Essa doutrina da predestinação, ela sendo aplicada a Deus, significa que Deus, ele é o grande injusto da história. Por que? Você pega a confissão de fé, que é a presbiteriana, é a mais usada no meio protestante, que é chamada de Westminster, e em todas as igrejas protestantes, e também a crença da igreja católica, eles dizem o quê? Uma frase que as pessoas leem, mas eles não percebem uma talvez seja a maior mensagem satanista da história. Sério isso que eu vou falar. Por que diz o texto lá, na confissão de fé deles? Diz que os anjos que pecaram, fizeram isso porque foram predestinados por Deus. E os anjos que permaneceram fiéis, fizeram isso porque foram predestinados por Deus. Ou seja, tudo bem, os anjos que pecaram, quem que você tem ali? Você tem o querubim, que era protetor e se tornou dragão destruidor. Segundo isso que está escrito na confissão de fé protestante, por que o querubim ungido deixou de proteger e se tornou dragão, o destruidor? Porque Deus teria predestinado ele. Então, segundo essa doutrina, Satanás seria uma vítima da divindade. Quem foi que implantou isso na igreja católica? Agostinho de Pona, o mesmo homem que implantou o culto aos mortos na igreja católica, aquilo que todos concordam. A igreja católica, a partir desse momento, era pagã. Eu vejo o pagamismo já com Constantino. Tanto que eles já faziam procissões e já tendo imagem de escultura. E quem é que estava na imagem de escultura? Constantino. Então, já era uma instituição pagã. Mas, de Agostinho de Pona, não passa. O homem que implantou o culto aos mortos, até os protestantes vão concordar. Dali, ele não passa. Então, o protestante tinha que abrir os olhos. Que o mesmo tempo, que até os historiadores protestantes dizem que ali ela se tornou pagã, no mesmo tempo que ela se tornou pagã, nos dias do homem chamado Agostinho de Pona, foi no mesmo tempo que ela mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Porque até ali é comprovado que era assim. E qual o exemplo bíblico que eu sempre passo para poder explicar essa diferença da nossa interpretação sobre o controle de Deus da história e como eles interpretam o controle de Deus na história? Veja, nós interpretamos da seguinte maneira. Eu vou mostrar o que que eles mudaram. Porque a gente também diz que Deus está no controle. Deus está no controle da história. Não é claro. Entendeu? Agora, vou pegar um exemplo bíblico. Jesus, no Evangelho de João, é dito que eles, o povo, os judeus, os escribas, eles tinham decidido matar Jesus. Mas o texto bíblico diz, Mas Deus não lhe o permitiu, porque ainda não era chegada a sua hora. Você tem duas maneiras de interpretar esse texto. Pelo olhar do livre-arbítrio, que com certeza é o olhar cristão, né? Da igreja primitiva. Pelo olhar do livre-arbítrio, o que você está vendo? Você está vendo o seguinte. Os homens escolheram rejeitar a pregação de Jesus. Os homens escolheram matar Jesus. E Deus, o que ele fez? Olha, eu permito que vocês matem, mas vocês só vão matar na hora que eu determinar. É isso que está no texto. Ele só pode morrer na Páscoa, na hora nona. Então, é assim que nós acreditamos com o livre-arbítrio. O que a predestinação acredita? Que Deus ordenou que eles odiassem. Que Deus ordenou que eles rejeitassem. Que Deus ordenou que eles matassem. Mas, quer dizer, Deus ordenou que eles matassem ali fora do tempo. Mas, eles teriam que matar em outro tempo. Entendeu? Ou seja, para eles, controle significa Deus determinar cada passo da história. Cada escolha. Enquanto o exemplo bíblico deixa claro. Não é assim. Deus, como pré-ciente, ele olhou para a história. Ele viu que a humanidade seria atacada, se desviaria. Ele, então, enviou o Salvador. Viu que mataria o Salvador. Mas, ele disse o seguinte. Olha, isso só pode acontecer na hora que eu determinar. Porque eu vou mostrar aqui um plano de salvação para a humanidade. Deixar esse plano da salvação escrito. Então, ele escreveu. Eu vou permitir que mate nessa hora. Numa Páscoa, ok? Na hora nona. Então, ele escreveu isso na história. No exemplo do Cordeiro Pascal. E essa determinação, ela não contraria nem a influência de Lérbito, né? Ela está de acordo. Perfeito. E como que você combina predestinação com o livre-arbítrio? Um segundo exemplo. Porque a igreja primitiva defendia. A igreja primitiva, ela defendia o livre-arbítrio, ok? E também defendia a soberania de Deus. Ok? Como que você combina isso? Bom, nós pegamos um grande exemplo de predestinação. Está nas palavras de Jesus. Quando ele fala o seguinte. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Onde que nós temos a predestinação aqui? Deus está predestinando a salvação. Então, Deus está predestinando, está determinando um resultado para aquele que crer. Eu estou combinando o livre-arbítrio com o determinismo da ordem de Deus. A soberania de Deus. Então, ele determina a salvação dependendo do homem creio. Então, ele diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. Está bom? Aquele que não crer, será condenado. E é claro, aquele que crer e for batizado, porque o batismo, ele é... Eu estou falando, claro, do batismo em água, né? Ele é a sua confissão pública de fé em Jesus. Eu sinto a Jesus. Ok? Eu sinto a Jesus. Por isso que até hoje, a verdadeira igreja de Jesus, que é a igreja que sempre defendeu o livre-arbítrio na história, que é a igreja na Batista, essa igreja, ela jamais aceitou o batismo de recém-nascido, porque ela sabe que esse batismo, ele rouba de Deus o que tem, o que Deus mais ama. A Bíblia diz que há alegria em Deus por um pecador que se arrepende. Quando o pecador se arrepende? É quando ele faz a sua confissão de fé e ali ele passa pelo batismo. O que a igreja de Roma fez, antes ainda de Constantino, mas por causa de um filósofo que foi o primeiro a defender isso, amado Orígenes, a igreja de Roma começou próximo do ano 230 a mesclar, a começar a fazer batismo de recém-nascido, defender que aquilo purificava os pecados da criança nascida. Aquilo ali já gerou uma divisão na igreja de Roma. Foi quando surgiu um pastor chamado Novaciano, que ele se separou da igreja de Roma, porque, além dessa atitude de batizar crianças, os pastores que, infelizmente, tinham negado a fé, tinham aceitado adorar o demônio para não morrer na perseguição, Novaciano fugiu. E os pastores que ficaram e adoraram o demônio para não morrer, eles estavam sendo colocados como autoridades. Essa igreja de Roma não era a igreja católica, né? Ainda não era a igreja católica, mas vai se tornar a igreja católica, entendeu? A igreja católica é a continuação dela, porque a igreja de Roma sempre foi a igreja que teve maior dificuldade nas perseguições. Por quê? Porque toda perseguição aconteceu em Roma, mas teve perseguição que não aconteceu em todo o Império. Teve perseguição que foi só na cidade de Roma. Essa mesmo, de Domiciano, a primeira, aconteceu só na cidade de Roma. Todas as perseguições acontecem em Roma, mas teve a igreja que está mais distante, ela não sofreu tanto. Então, por isso é que ali em Roma, na cidade de Roma, você encontra um grande número de pastores que durante a perseguição, pastores e bispos, né? Durante a perseguição, eles aceitam adorar o demônio para não morrer. Os outros morrem ou vão viver como mendigos. Um dos períodos de três anos, outros de oito anos, outros de dez anos vivendo lá nos cemitérios ou nas montanhas. Mas tinha uns que aceitavam adorar o demônio para não morrer. E esse foi um dos casos, nos dias de não vaciando. Então, a perseguição, ela vinha tudo desse resultado, né? Amém. Amém.